Olha só a notícia de agora, hein? Petrobras anunciou aí um novo reajuste, dessa vez o diesel e a gasolina vão ficar mais caros já a partir de amanhã. Melissa Alcântara traz essa péssima notícia pra gente de quanto será o reajuste, Mel? Bom dia pra você. Oi, Casa Grande, bom dia pra você e pra todos que nos assistem. O reajuste é de 14,2% para o diesel e de 5,2% para a gasolina. O preço da gasolina ficou 99 dias congelado, de acordo com a estatal, e passa agora a ser vendido nas refinarias a R$ 4,06 o litro. Já o diesel está sem aumento há 39 dias e passa a custar R$ 5,61 o litro nas refinarias. Quem está precisando abastecer, é bom aproveitar hoje, viu? Porque o novo valor deve chegar às bombas amanhã mesmo. Segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, uma série de fatores justificam esse aumento. Um deles é a disparada dos preços dos derivados no mercado internacional e a alta do petróleo. Além disso, a maior demanda e o fechamento de refinarias no cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia jogam o preço lá pra cima. A gente sabe que a situação dos combustíveis tem sido aí um drama para os brasileiros. A Petrobras tem sido bastante criticada por uma busca aí exagerada por lucros milionários. E essa novela está se arrastando já há algum tempo. Um projeto trazendo mudanças com relação aos impostos dos combustíveis tramita no Congresso e a gente acompanha tudo isso torcendo para que o final seja positivo para o consumidor. Hoje o preço médio desses combustíveis na região tá assim, ó. Pega lá o lápis e a caneta se você quiser anotar hoje, porque amanhã já muda. Em Rio Preto, o litro da gasolina é vendido em média a R$ 6,72. Do diesel, a R$ 6,73. Em Arassatuba, a média do preço do litro da gasolina é de R$ 6,87. Do diesel, R$ 6,83. E em Presidente Prudente, a gasolina está sendo vendida em média a R$ 6,86. E o diesel a R$ 6,92. A informação é da Agência Nacional do Petróleo. Já não tá barato, não é, Casa Grande? Não, não tá barato, não tá caríssimo, viu, Mel? Só enquanto você foi falando, até peguei aqui o papel para ir anotando os números que a Mel trouxe. Só para a gente ter uma ideia, vamos supor que realmente as revendas, os postos de combustíveis repassem somente os 5%, que muitas das vezes o aumento vem maior do que na refinaria. Vamos pegar o exemplo aí de Arassatuba, que tem a média mais alta, R$ 6,87. Supondo que a gente tem aí 5% de aumento, o combustível deve passar de R$ 7,20. Rio Preto tá com combustível aí mais baixo das três principais cidades, ó. A gente vai aí com 5% aproximado, deve passar dos R$ 7,05. E tem outro problema, Mel, porque toda vez que sobe um combustível, a gasolina, por exemplo, o que os postos fazem? Sobem também o etanol para não ter desabastecimento. Eles acabam querendo equilibrar, ou seja, tudo vai subir. E não é só o combustível. Você pode pensar, mas eu não uso carro, eu não tenho moto, eu não vou ser impactado. Pelo contrário, todos os produtos que chegam, por exemplo, até o supermercado, são transportados por veículos a diesel. Com o diesel subindo, vai subir ainda mais a carne, vai subir ainda mais o arroz e o feijão, vai subir ainda mais todos os itens que a gente compra. Tá difícil, tá quase impossível viver nesse país, infelizmente, com essa inflação descontrolada e com esses preços que não param de subir. E o jeito, Mel, ou é fazer uma escala aí de carona solidária com os colegas do trabalho ou começar a andar a pé, porque com esse jeito que tá, do preço que tá, o absurdo pela hora da morte, a situação fica delicada. Complementa aí a informação. Não, hoje eu tava com viagem marcada pra visitar meus pais. Aí a gente recebeu essa informação do combustível. Eu já não sei se eu vou encher o tanque pra ir e voltar com esse preço como vai ficar em casa. Exatamente, mas você tem que refazer os planos, né? Porque, imagina, você vai abastecer o tanque, tava abastecendo quase trezentão ali pra encher o tanque com gasolina. Imagina agora pra quanto não vai. Tá feia a coisa. Obrigado pelas informações, Mel. Obrigado. I.